Animais silvestres afugentados pelos rejeitos que vazaram da barragem em Brumadinho, Minas Gerais, estão retornando à região que é seu habitat original. De acordo com a Vale, registros de 50 dispositivos de captura de imagem e calor já identificaram diversos animais, como a jaguatirica, tamanduá bandeira, pacas, tucano e onça parda transitando novamente pela área. Ao todo, mais de 12 hectares de área impactada já foram reflorestados. Além disso, foram instalados em uma área de 3 e 33 hectares, 11 poleiros artificiais, 8 abrigos artificiais e 36 bebedouros para uso animal no entorno da região impactada. Lorena Costa, correspondente de Belo Horizonte, para Alegre Web TV. Lorena Costaviú Telma Foz Tentão Tentão Winds Tentão VOction Tentão 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 Obrigado.